Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs inscritos do canal Tudor Gasson, eu sou o que os falo Passando hoje aqui pra falar sobre essa data especial, né? 23 de fevereiro, você que é fã de Pega do Boi no Mato Deve se recordar que foi no dia de hoje, há 9 anos atrás, nessa mesma data Que caiu a rainha do sertão, a vaca linda joia, filha da vaca fumaça, irmã do boi vaidoso O vaqueiro pega, neto e neguinho, os três filhos de menor, puderam pegar a vaca Nessa mesma data, nessa data exata, 23 de fevereiro, há 9 anos atrás Então fica aí a homenagem aos três vaqueiros filhos de menor E também, por que não, a vaca linda joia que por tantos anos carregou o nome de Sergipe aí por todo o Brasil, né? Forte abraço, fica com os vídeos aí, algumas filmagens não são tão legais Por terem tanto tempo, né? Antigamente não tinha tanta qualidade de vídeo Mesmo assim, fica essa homenagem prestada aos três vaqueiros e a vaca linda joia Valeu, forte abraço! Com meu sistema cortês Eu escrevo essa toada Falando em uma vaca brava e muito afamada Sua fama se espalhou Três irmãos se combinou Pra deixar ela amarrada E ela era tão afamada e chamada de rainha Linda joia é o seu nome E na Montreal vivia Quando os três irmãos Chegou A vaca se assustou A vaca se assustou e já sabia que era o dia Grande vaqueiro menom Sabia o que fazia Com apoio de Tassinho Com apoio de Tassinho Um homem de autonomia Chamou os seus três filhinhos Para desmanchar o ninho Para desmanchar o ninho E a fama dessa vaquinha Foi bega, neto e neguinho